Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sheila Fernandes e o vídeo de hoje é um vídeo de resenha sobre esta base e este pó compacto aqui da Avon, a nova linha Matte Real e eu não sou nenhuma profissional em maquiagem, eu nunca trouxe vídeo de maquiagem aqui no canal então hoje eu vou estar gravando aqui, testando esses dois aqui e não esperem nada demais, tá gente? Eu só queria testar mesmo pra ter mais conteúdo mais assunto aqui pro canal, tá bom? Pra agradar vocês, então vem comigo Cada um custou 18 reais, gente, e assim, até eu achar o meu tom de base e achar o meu tom de pó compacto foi muito pó compacto errado e muita base errada que eu comprei então vem um espelhinho, né, como vocês já sabem vem uma esponja, né, pra passar um papel aqui, né, que é pra não manchar a esponja e aqui, deixa eu tentar tirar, tá vendo aqui? vem o pó compacto eu sempre usava bege médio, gente sempre usava bege médio e era uma derrota porque ficava com aquela cara de papel porque assim, porque eu não tenho um tom de pele tão escuro, mas também não tenho um tom de pele assim tão claro então pra achar, minha amiga, uma base e um pó compacto que... hum, hum, era difícil e esse aqui é marrom claro não sei se dá pra ver, marrom claro base também, eu sempre usava bege médio, então ficava com aquela cara de papel e essa aqui é o tom castanho, tá? os dois foram 18 reais na verdade, eu acho que o pó foi 16, eu peguei numa promoção e a base foi 18 então, sem mais delongas vamos lá ela é profissional, tá? Eu não sei me maquiar se eu olhar pra baixo é porque tem um espelho ali, então não liguem dizendo, né, tem uma cobertura mate e a prova d'água então, a gente vai descobrindo usar a gente esponja se eu estiver usando errado, me fala, tá? vou passar mais uma camada porque eu achei que... pode cobrir um pouquinho mais, né? a base vamos passar com vontade a base deixa eu falar uma coisa aqui realmente cobre porque eu tenho uns sinais no rosto, não sei se vocês perceberam e não tá dando pra ver eu tenho um sinal aqui tenho um sinal aqui tenho uns dois aqui esse aqui é... então dá pra ver mas... não tá dando pra ver os sinais que eu tenho no rosto e assim quando você passar logo você acha que não vai ficar... vai ficar mais escuro do que o seu tom de pele mas conforme você vai passando você vê que vai se assentando ao tom de pele ela não é do tipo que fica grudando mas como eu acabei de passar agora eu vou esperar secar um pouquinho e aí eu vou ver, né? depois como é que vai ficar ela um pouquinho mais seca pra ver o efeito mate agora eu vou deixar pra passar por último né? vou fazer... passar só um sombrinho aqui pra não... com cara de boi na ladeira uma cara de boi na ladeira vou jogar um pouquinho de dourado pra jogar em cima do... do vermelho do marrom, sei lá aí tá ótimo ótimo só pra mesmo dá uma diferenciada eu não tô me maquiando aqui não não, não tô não imagina tô... passando massa girando a sobrancelha com sombra mesmo preta que eu tenho que usar preta, minha fé que se não for preta fica parecendo qualquer outra coisa tá bom? tá bom? não tchau vou com sombra Olho feito, cílios, sobrancelha, vamos então agora famigerar o pó compacto, ver como é que vai ficar esse selamento aí, tá? Por favor, não decepciona. Já acho que é o tempo de secar, esse lado, como vocês estão vendo, né, tá reluzindo um pouquinho de luz, o que significa que ela não é tão mate assim, mas é mate, né, porque as outras bases assim mais baratas, a gente percebe que fica uma coisa assim meio, não sei, sabe, parecendo que tem um quilo de oleosidade na sua cara. E essa não, essa é mais natural, tem uma cobertura boa, como eu falei a vocês, porque eu tenho os sinaizinhos, né, no rosto e cobriu, é bem sequinha, não saiu muito aqui na minha mão, o que significa que a prova d'água ela também deve ser, né, pó do lado de cá. E agora eu vou terminar de passar o pó pra fazer uma conclusão conclusiva aqui, tá bom? Acha, enfim. E aí, avermelhada nesses lábios de mel. Meus amigos e irmãos, estou de volta. E assim, né, vamos às considerações consideráveis aqui. Eu gostei Tá o preço Né Acessibilidade Gostei pra caramba Olha como minha pele ficou Tão vendo? Parece que finalmente irmãs Eu achei o meu tom de pele Só que assim Ali no espelho, aqui na real life Eu deveria ter passado um pouquinho menos de pó Porque No vídeo não dá pra perceber muito Mas aqui Ali no espelho, olhando pra cá pra cá Ficou um pouquinho escuro Porque eu passei uma quantidade considerável De pó compacto Então passar um pouquinho menos Pra me ajudar A ter um resultado Então irmãs, amigos irmãs Gostei Onde eu comprei? Na Avon Na revista Revendedor Avon é igual a muscrito da Dengue Tem em todo canto Então caça uma revendedora aí na sua cidade Você pode estar entrando E tem muitas outras coisas da Avon, tá? Gente da Avon Essa já é antiga, o modelo Mais cara de cílios Da Avon Bom, eu tirei o rótulo Então gostei, gente Eu gostei, gostei Ficou simples Ficou bom Ficou bem coberto Os sinais que eu tenho mesmo Não dá pra ver Desapareceu Tá, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me conta aí nos comentários Tá bom? Se você gostou do vídeo E Meus amores Até o próximo vídeo Um beijo no seu coraçãozinho E Tchau